Apoio, Loja G, a gigante do seu lar, MSCAP, acompanhe os sorteios ao vivo na TVCHD. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Sesc, educação que conduz para o futuro. O TVC Agora. Povo de Três Lagoas, sejam todos bem-vindos ao TVC Agora, ao vivo na sua TVCHD, canal 13.1 e, claro, nas plataformas digitais do grupo EGSN. Obrigado pela companhia neste horário. Eu sou Israel Spindle e, junto comigo, ela, Mari Verdun. Bom dia, meu amigo. Como você está? Muito bem. E você? Graças a Deus, bem. Bom dia também para a nossa audiência que está aí acompanhando o TVC Agora desta quarta-feira, 6 de dezembro de 2023. Preparado? Nossa! Já estamos no sexto dia de dezembro, que faz assim, ó. Não fala. Pisa no freio. Olha. Sexta, ó, sexta-feira. Já, oi? Dezembro. Ai, dezembro. Dezembro. Nada mais é do que uma sexta-feira às 17 horas. Exatamente. Todo dia é dia. Não. Assim, ó, piscou. Já é fevereiro, tá? Já nem é janeiro mais, é fevereiro. Então, respira. Pisa no freio e vamos aos destaques do programa de hoje. Exatamente. Gente, olha só. Furto de fio de cobre volta a ocorrer em Três Lagoas e deixa prejuízo, Israel. Que coisa, hein? E prejuízo grande, viu? Quem chega agora com o seu destaque é ela, Ana Cristina Santos. Olá, pra você que acompanha o TVC agora, daqui a pouquinho eu trago uma reportagem a respeito da regularização de imóveis em Três Lagoas. Já, já, todos os detalhes. Combinado, Ana. E por falar aí em Três Lagoas, o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul oferece curso de qualificação profissional, ó, de graça. Isso. De graça. De graça. Na faixa. A informação com ele, o repórter Emerson William. Olá, muito bom dia pra você que está acompanhando o TVC agora. Hoje nós vamos falar sobre a consulta pública da Anvisa a respeito da comercialização e consumo do cigarro eletrônico no Brasil. Já, já, eu trago mais informações. Tá certo, Emerson. E olha só, gente, foi identificada a segunda vítima fatal do acidente aí que está envolvendo o ônibus, né, o ônibus de turismo e a carreta. Triste, né, Israel? Quem chega agora com o seu destaque do setor policial é ele, Alfredo Neto. Olá, Israel. Daqui a pouco queremos trazer atualizações daquele acidente envolvendo um ônibus de Três Lagoas no interior paulista. E ainda vamos falar de um homem que era investigado por violência doméstica e está sendo acusado agora pela Polícia Civil de Água Clara de cometer agiotagem. Daqui a pouco, todos os detalhes. E ainda hoje no programa vamos até a Aparecida do Taboado para noticiar um acidente também gravíssimo envolvendo trem e um ônibus escolar. Nossa! As primeiras informações é de que uma criança foi transferida para Três Lagoas e o estado dela, o quadro dela é gravíssimo. Já, já, nós vamos, conexão direto com a Aparecida do Taboado para noticiar, informar aí essa triste, esse triste acidente envolvendo aí um trem e também um ônibus escolar. Que triste, Israel. Olha só, tem TVC na rua hoje? Hoje também tem TVC na rua, dona Mari. Olha, tem muita coisa hoje aqui e olha, estamos ao vivo no Facebook, né? Nas nossas redes sociais, arroba jpnewsms e também arroba facebook.com barra cultura tvc. Gente, por lá, curtir, comentar e compartilhar à vontade. Hoje, 6 de dezembro, faltando alguns dias para o nosso reality show e eu tenho notícias. Quem me fala de reality show? Eu tenho notícias. Tem? Sim, quentíssimas. Agora ou daqui a pouco? Você escolhe. Agora ou daqui a pouco? Você quer que eu fale agora? Agora ou daqui a pouco? Daqui a pouquinho a gente fala. Mas eu tenho notícias quentíssimas do nosso reality que tá pra chegar, já tá, ó, batendo na porta. E, ó, uma coisa que eu já adianto. Se você não mandou o seu vídeo ainda, você tem até sexta-feira. Sexta-feira. Ontem conversei com o senhor Fernando Moraes, ele olha... Nosso gerente de produto. Pois é. Quem mandou, mandou. Até sexta-feira um vídeo de até 45 segundos. Vai ter sexta mesmo, então? Porque dia 10 é domingo. Eu imaginei que domingo durante a programação poderia. Eu também. Não, é sexta. Não, é sexta-feira. E amanhã, aqui, o gerente da Honda Moto3 estará conosco. E junto, sabe com o quê? Ahn. Com a moto que será premiada. Não acredito. Acredita. Achei que eu tinha novidade, mas você tem mais do que eu. Ah. Ahn. Daqui a pouco. E por falar em novidade? Ahn. Não sou baú pra ficar guardando? Ah, eu acho justo. Né? Acho justo. Hoje tem o Leandro, Leilias, com mais dois vídeos de concorrentes que mandaram para tentar conseguir aí uma vaga para o reality. Você sabe? Sei. Não, eu conto depois. Não sei. Conto depois porque, olha... Você sabe. Até sexta-feira. Hã? Ó, só grava essas informações. Grava. Sexta-feira. Sexta. Vídeo, 45 segundos. Pronto. Essa sexta? Essa sexta. Ai, Mário, eu pensei que era sexta pequena. Não, essa sexta. Caramba, eu tô perdidaço no tempo. Essa, já oito. Hoje é dia seis, menina. Pois é. Mas depois tem uma outra palavrinha-chave. Eu tô fazendo compromisso. Eu tenho que pegar a minha ajuda. Eu tô fazendo compromisso com a outra sexta. Se fosse dezembro ainda, mas as primeiras... Depois tem uma outra palavrinha-chave, chamada portal RCN. Tá bom? Olha, você falou, falou, falou. E não falou nada. E continua falando. Facebook.com, JP News, MS, Facebook.com, Cultura TVC. Mande a sua mensagem pra nós, tá? Que estaremos aqui aguardando. Já diga o bairro também que você mora. Exatamente. É importante saber que bairro que você mora. De repente você mora no Jardim Planalto. Vila Nova. São João. Também no Interlagos. Santo André. Ipacaraí. Santos Dumont. Vila Verde. Novo Oeste. Jardim Violetas. Por aí vai. Entendeu? Eu quero saber de onde é que você está acompanhando. Mas... 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 WhatsApp na tela. 3509-7500 já está aqui nos nossos estúdios. E olha, Israel ultimamente... Bom, pelo menos antes de eu sair de férias, ele estava lendo todos os recados de vocês, né? Quando eu sair de férias, aí eu já não sei. Entendeu? Como assim? Como assim? Enfim. Mande pra nós então a sua mensagem, mande a sua nota de áudio, mande a sua selfie, mande a sua foto, mande o que você quiser. Exatamente. 3509-7500. Interaja aqui com a gente, tá? Conta aí como está a sua semana, se você está de férias. Já tem visita na sua casa? Tem visita na sua casa? Já tem. Não. Na minha já tem? Já? Sim, minha tia anunciada, que veio de Jacarei, não ri do nome da minha tia, tá? Você anunciou a sua tia ou o nome dela é anunciada? Eu olhei pra tua cara, o nome dela é anunciada. Um beijo pra senhora. Tia, um beijo pra senhora, viu? Às 17 horas e 45 minutos estaremos juntos aí na casa da Mari, naquele delicioso... Churrasquinho, destampando uma... Tá, tia? E você vai levar tudo, tá? A carne e... E o sal grosso pode deixar frio. Ó! É isso. Ah, tá! Segura na mão do tio e vamos que vamos. TVC Agora está no ar. TVC Agora. Ofertas de fim de ano, lojas G. Tem brinquedos com preços imperdíveis. Bola de futebol costurada ou de bolas, só R$19,99 cada. Boneca Sonho Azul, de R$99,99 por R$59,99. Cavalo Upa Upa Musical, só R$59,99. Parcele suas compras em até 12 vezes sem nada de juros nos cartões. Ofertas de fim de ano. Lojas de... Ó, inscrições abertas para o curso técnico em agropecuária e cenário MS. Eu acho que esse é o seu perfil, hein, Matheus? Conhecimento sobre os diversos setores do agro, curso todo presencial com aulas práticas no centro de excelência do cenário MS. Tem ainda técnico em florestas, curso noturno, dá pra aconselhar numa boa, hein? E são gratuitos. Eu acho que esse é pra mim. Cursos técnicos Cenário MS. Inscreva-se já! Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Maria. Eu sou a Sofia. E hoje nós estamos aqui na Verde Flora, num novo endereço. Avenida Clodal do Garcia, 20m3. Uma loja mais ampla, bonita, com preço especial pra você, cliente. Isso mesmo, pessoal. E semana que vem a Verde Flora vai estar repleta de novidades. Faça aqui, dê uma conferida. E não se esqueça que final de ano tá aí. Vem aqui e encontre os produtos e as novidades pra deixar a sua casa, o seu escritório, o seu rancho, cada vez mais bonita com as plantas aqui da Verde Flora. O endereço certo é aqui da Verde Flora. Está precisando de tintas de qualidade e preço baixo? Corre pro mundo das tintas. Agora com duas lojas para melhor atender Três Lagoas e região. Aqui você encontra marcas como Souvenir, Coral e Luxcolor, com os melhores preços e excelentes condições de pagamento. Traga seu orçamento. Aproveite para conhecer nossa nova loja na rua João Carrato, esquina com Orestes Prata Tibere, no centro. E na Rosário Congro 2543, no Jardim Primaveril. Telefone 3522-0498. Mundo das Tintas. O nome forte em tintas. O Sesc tem a educação que te conduz para o futuro. E sabe por quê? Porque aqui a tecnologia é nossa aliada. Porque nós somos bilingües e certificados por Cambridge. Porque nossa estrutura é completa. E tudo isso contando com material didático, já incluso na nossa mensalidade. Sesc. O futuro já está pronto para mim. Tá na hora da Previsão do Tempo. Mínima de 24 graus e máxima de 34 graus são as temperaturas para esta quarta-feira aqui em Três Lagoas. Neste exato momento, pode olhar aí no seu relógio. Às 11h15 da manhã, faz 33 graus aqui na nossa cidade. Vamos dar um pulinho lá fora para saber como que estava a manhã aqui em Três Lagoas. Imagens feitas pelo nosso repórter cinematográfico Max Silva. Essas são as imagens aqui de Três Lagoas, algumas nuvens no céu, né? O sol saiu por aqui hoje, meio escondidinho ali, mas saiu. Tem calor e também tem previsão de chuva para hoje à tarde ainda, viu gente? Amanhã também tem previsão de pancadas de chuva à tarde e também à noite em áreas isoladas aqui em Três Lagoas e nas principais cidades da região leste. Nós falamos todos os dias aqui para vocês. Então vamos conferir agora aqui no nosso painel as temperaturas para amanhã, quinta-feira. Olha só, marcando chuva no período da tarde entre as Lagoas, Brasilândia e Água Clara também. A temperatura por aqui amanhã será de 25 graus de mínima e máxima de 36. Brasilândia tudo igual, mínima de 25, máxima de 36. Água Clara, mínima de 25 e máxima de 34 graus. Mudando aqui o nosso painel em Aparecida do Tabuado, mínima por lá de 24 e máxima de 36. Tem previsão de chuva também no período da tarde, assim como Paranaíba e Inocência. Paranaíba, mínima de 22 e máxima de 32 graus. E Inocência, mínima de 23 e máxima de 34 graus. Israel Espíndola, é com você. Muito bem, dona Mari Verdan. Deixa eu só me organizar aqui a minha casa. Daqui a pouco eu quero falar disso aqui para você, tá? Ó, ó. Daqui a pouco eu quero falar para você isso aqui, ó. 300 mil e bilhões, mas é daqui a pouco. Tá certo? Ô, diretor, vamos falar o seguinte. Vamos falar agora do programa de regularização, não é mesmo? Até porque os proprietários de imóveis em Três Lagoas têm aí até o dia 22 de dezembro para regularizar. Quer entender melhor? Calma lá. A Ana Cristina explica para a gente. O cidadão que pretende obter as isenções e benefícios para regularização dos seus imóveis construídos em desacordo com o plano diretor de Três Lagoas tem que se apressar para protocolar o pedido na Prefeitura, como explica o fiscal de obras e posturas, Tiago Toshio. Até o dia 20 de dezembro, a Lei 3848 ainda está em vigor, que rege o incentivo à regularização dos imóveis no município. Então, até dia 20, a Prefeitura ainda vai estar recebendo os pedidos de regularização. Passou dia 20, a lei já não está mais em vigor. Todos os processos que foram protocolados antes, eles vão continuar sendo analisados. O programa, que inicialmente era para ter encerrado em junho, foi prorrogado até o dia 22. Após esse período, não haverá mais a continuidade dos benefícios. O fiscal pede que o contribuinte não deixe para fazer a solicitação no prazo final. Um sistema online, lembrando que se o fluxo for muito grande de acesso ao mesmo tempo, o sistema pode cair e não vai ser prorrogado novamente, porque essa lei já foi prorrogada algumas vezes. Então, o prazo final dela é dia 20 de dezembro. Se for protocolado os requerimentos de qualquer forma, se for, ah, está para vencer, eu vou anexar qualquer documento para não perder. Não, os processos vão ser analisados. Se a gente verificar que não foi protocolado com os documentos corretos, o processo vai ser indeferido e, se já tiver vencido o prazo da lei, a pessoa não vai conseguir entrar com o projeto. Então, a gente pede que antecipe, não deixe para a última hora, como aconteceu no meio do ano, que foi a última vez que foi prorrogado, no dia 20 de junho, se eu não estou enganado, deixou cerca de 70 projetos foram solicitados por volta do dia 20, lá pelas 17 horas. Então, o pessoal deixou tudo para a última hora. Os proprietários de imóveis irregulares têm até o final deste mês para regularizar a situação junto à prefeitura. Lembrando que a regularização é apenas para o imóvel. As calçadas não entram nesse processo. A lei de incentivo à regularização, ela diz que o município vai regularizar os imóveis que estão em desacordo com o Código de Obras, Código de Posturas e Plano Diretor. Para qualquer pessoa que construiu de forma irregular, ela poder regularizar o seu imóvel. Lembrando que isso não significa que qualquer imóvel construído de qualquer forma vai ser regularizado pelo município. A gente vai verificar se ele não bota em risco a segurança de quem estiver lá dentro, se ele não invade tanto uma área pública ou área particular e se a questão das calçadas em frente ao imóvel está de acordo com a lei. O pessoal fala, mas a prefeitura falou que vai regularizar da forma que está. Eu falo, não. A gente vai analisar. Se estiver em desacordo com o Plano Diretor Código de Obras e Código de Posturas, ok. Só que a gente está regularizando o imóvel. A calçada é um bem público. Então a calçada tem que estar de acordo com a lei. Tem que ter a faixa pavimentada para o pedestre, tem que ter um plantio de árvore, tem que ter a área permeável. Lembrando que a calçada é bem público, apesar de ter responsabilidade particular. Muito bem. Infelizmente, a notícia que nós traremos agora não é das mais animadoras. Um acidente envolvendo um ônibus escolar e um trem aconteceu na manhã de hoje, lá em Aparecida do Taboado. E é para lá que nós vamos agora com a repórter Gabi, que está ao vivo no TVC Agora. Bom dia, Gabi. As informações estão com você. Muito bom dia. Estamos aqui direto de Aparecida do Taboado. Onde hoje pela manhã, por volta das cinco e meia da manhã, um grave acidente envolvendo um ônibus escolar que transportava as crianças da zona rural aqui para as escolas do município, tanto escolas estaduais quanto escolas municipais. No ônibus tinham doze crianças já. O motorista havia percorrido mais da metade do trajeto buscando essas crianças na zona rural, nas fazendas. Quando, infelizmente, na passagem de nível, cruzamento entre a estrada rural e a linha do trem, a passagem de nível, o ônibus veio a colidir. O trem colidiu com o fundo do ônibus, causando um grave acidente, deixando várias crianças feridas. Ao todo, foram dez crianças encaminhadas para o pronto-socorro municipal e duas transferidas para a cidade de Três Lagoas. Uma em estado gravíssimo, que é o Caio, de 16 anos, foi transferida para a cidade de Três Lagoas em estado gravíssimo, na UTI Móvel, aqui do município. O acidente aconteceu hoje por volta das cinco e meia da manhã, na zona rural, na MS-316. É uma estrada rural aqui do município, que também liga a parecida do tabuado à cidade de Inocência. A MS-316, numa passagem de nível, o ônibus escolar, que transportava doze crianças no momento do acidente, colidiu com a composição da empresa Rumo, um trem que acabou causando esse trágico acidente na manhã dessa quarta-feira. Nossa, Gabi, que tragédia. Nós estamos, inclusive, acompanhando. Pode deixar, diretor, enquanto eu converso aqui com a Gabi, imagens do local do acidente. A Gabi Almeida está ao vivo comigo, lá em Aparecido Tabuado. Ela, que é a nossa correspondente lá da Cultura FM para Aparecido Tabuado. Gente, olha essa imagem do ônibus. Agora, Gabi, é o ônibus, como você mesmo já nos informou, é o ônibus de fretamento para escola rural. E não tinha nenhuma sinalização? Já tem alguma posição do motorista nos dizendo o que aconteceu? Pela manhã, fui lá juntamente com os bombeiros. Eu cheguei junto com os bombeiros lá no local do acidente. Familiares e populares estavam lá no local. Inclusive, conversei também com o próprio motorista, o senhor Jossi Rodrigues Neto, de 61 anos, que é motorista há 20 anos. E, segundo ele, ele nunca sofreu um acidente. E, dessa vez, esse trágico acidente aí, que deixou duas crianças em estado grave. Segundo ele, ele olhou para um lado. Quando foi olhar para o outro, o trem já estava vindo em alta velocidade, estava muito em cima. E tentou acelerar para sair da linha do trem, mas não deu tempo. E o trem acabou colidindo aí com a traseira do ônibus. Fazendo o ônibus rodar. Ele acabou dando um giro ali na hora do impacto e arremessou o adolescente de 16 anos para fora do ônibus. Foi um acidente trágico que chocou a parecida do tabuado hoje, na manhã dessa quarta-feira. Todos os familiares, inclusive, saindo de lá, fomos direto para o pronto-socorro municipal, onde os familiares estavam lá. Todos os familiares, as crianças. As empresas onde os pais trabalham também estavam lá, representantes, para dar todo o apoio e suporte aos familiares. Foi uma tragédia aí nessa manhã de quarta-feira que chocou toda a cidade. Nossa, Gabi, que tragédia mesmo. Um acidente desse, uma informação, não choca apenas a parecida do tabuado. Nós aqui também, em Três Lagos, também estamos bastante consternados com esse trágico acidente. Você continua ainda vendo imagens, né? Olha só o vidro do ônibus com a pancada, né? Tá aí o trem. Inclusive, viu, Gabi? Pelas imagens, percebes aqui que a bitola é larga, ou seja, já é uma linha de trem férrea nova e a velocidade desse trem é bem diferente do que nós estamos acostumados aqui em Três Lagos, que a bitola é mais estreita. Gabi, além da, desculpa, só me estou recebendo a informação, pode falar. Os pacientes que foram transferidos para cá, Gabi? De 12 anos, que é aluno da rede municipal. Eu falei com a avó dele no local do acidente, que informou que no momento, a hora do impacto, o Guilherme só gritou, né, desesperado, vai bater e já desmaiou. No mesmo instante, ele desmaiou. Quando acordou, o acidente já havia acontecido. Ele foi transferido aí para a cidade de Três Lagos também, para cuidados. É um estado delicado dele, né? Houve uma pancada na cabeça, então, a suspeita aí talvez de um trauma, de um TCO, né, de um trauma crânio. E também o Caio, de 16 anos, que é aluno da rede estadual, que é o estado mais grave e mais preocupante aqui do hospital e da família. Inclusive, o pai foi com ele, transferido aí, foi como acompanhante para a Santa Casa aí de Três Lagoas. E nós aguardamos agora novidades aí sobre o caso. Mas o estado do Caio é o estado mais delicado. O Caio tem 16 anos, é aluno da rede estadual aqui de ensino. E o que deixou a gente um pouco chocado é que ontem, a irmãzinha dele, de 6 anos, havia entrado de férias. E se não fosse isso, ela também estaria no ônibus, junto com o irmão, que estava, segundo o motorista, estava em pé no momento da batida. E, por conta disso, ele foi arremessado para fora do ônibus. E é o estado mais grave aqui. Que coisa! Inclusive, a nossa equipe de reportagem já está em contato com o hospital Auxiliadora, para onde foi trazida essa criança, para a gente manter aí informado você aí, toda a situação, a reportagem completa em nosso portal. Agora, Gabi, aproveitando aí que você está aqui ao vivo comigo, você me falou sobre a questão do motorista. É um motorista experiente, você inclusive disse o nome. O que ele comentou com você na hora da batida? Bom, ele me relatou que estava, que não viu o trem, mas que os trens, quando ele passa, todo dia pela manhã, eles buzinam. E, dessa vez, hoje, ele não buzinou, e, por isso, avançou aí a linha do trem, sem perceber que o trem se aproximava. Ele relata, sim, que foi questão de segundos e que poderiam ter, que culminaram aí nessa tragédia, né? Além do corpo de bombeiros que nós vimos aí pelas imagens, né? Outras equipes de outras cidades também foram até o local ou apenas de Aparecido Taboado atenderam a sua ocorrência? De Aparecido Taboado, apenas os bombeiros aqui na cidade, que tem uma equipe muito preparada. Inclusive, um, o subtenente bronze, ele é especialista em situações onde acontecem acidentes presos em ferragens, e vítimas presas em ferragens. Ele é especialista no assunto, então, por isso, ele foi até o local aí para caso houvesse uma vítima presa, ele poder fazer esse socorro, mas não havia. E toda a equipe aqui se mobilizou. Inclusive, no momento em que chegaram ao local do acidente, alguns pais estavam removendo as crianças para casa, levando embora para casa crianças que não estavam feridas. Mas os bombeiros fizeram aí todo o controle, encaminharam as vítimas, todas as vítimas. Foram 10 vítimas, duas crianças apenas saíram ilesas, mas das 12 crianças que estavam no ônibus, 10 foram levadas para o Hospital Municipal aqui de Aparecido Taboado. Duas já foram transferidas, os estados mais graves, mais delicados, que é o Caio de 16 e o Guilherme de 12 anos. E as outras oito vítimas passaram por atendimento aqui no Hospital Municipal. Receberam todo o atendimento, a equipe médica se prontificou e esteve toda lá, inclusive profissionais que estavam disso sobre aviso para fazer todos esses atendimentos aí o mais rápido possível. Foram mobilizados vários, todo o corpo médico do hospital para fazer esses atendimentos. Oito crianças deram entrada aqui no Hospital Municipal, além dos dois em estado grave, mais oito deram entrada e foram atendidas aqui pelo município, totalizando aí 10 crianças encaminhadas. As equipes que foram socorrer foi apenas a equipe do Corpo de Bombeiros aqui do município com a unidade, a ambulância e a unidade, o caminhão aí que faz o combate a incêndios também foi até o local. Além do comandante, o tenente Raimundo, comandante aqui do Corpo de Bombeiros Militar aqui de Aparecido Taboado, também foi ao local, prestar ajuda no caso aí do acidente. Agora, Gabi, e a Prefeitura aí de Aparecido Taboado, ela já se posicionou, já que este ônibus é de responsabilidade da Prefeitura? Sim, nós fomos até o local, inclusive no momento do acidente, o secretário, o chefe de gabinete, secretário de governo aqui do município, ele estava ajudando na remoção das vítimas também em estado mais leve para o hospital municipal, a secretária de educação estava no local, responsável pelo ônibus, estava no local também, conversou com a gente e a Prefeitura, agora há pouco, soltou uma nota de esclarecimento e se deixando à disposição de toda a família, todos os profissionais, empresas e também da imprensa aí para dar continuidade aí no trabalho, ajudar as famílias, a Prefeitura se disponibilizou para prestar que fosse necessário em ajuda para todas as famílias aí dos envolvidos nesse acidente, das vítimas desse acidente. Tá certo, Gabi Almeida ao vivo comigo, direto de Aparecida do Taboado, trazendo a informação deste trágico acidente ocorrido na manhã de hoje no município. Gabi, você, qualquer novidade, pode nos acionar que você hoje tenha preferência aqui no TVC Agora, tá bom? Uma ótima tarde de trabalho para vocês aí em Aparecida do Taboado. No caso, nós vamos continuar acompanhando, estamos em contato com as famílias, com hospitais, com o corpo de bombeiros também, a perícia já chegou, o local, está fazendo aí a avaliação do local, o motorista já foi encaminhado também para a Delegacia de Polícia Civil, onde presta os esclarecimentos ao delegado doutor Vitor Giacomini, delegado responsável aí pelo caso, e nós continuamos aqui na cobertura e vamos trazer atualizações aí para o TVC, muito obrigada, um abraço a todos. Muito bem, tá aí então, infelizmente, trágico, né? Envolvendo crianças, em dezembro, muitas delas já estavam, estariam de férias, uma fatalidade imensa. Mais informações durante toda a nossa programação e, claro, o nosso portal RCN67. Mari Verdam. Olha aí, atenção, se você está procurando uma escola com educação de qualidade, ensino bilíngue e tecnológico, né, com aquela metodologia que valoriza as competências do seu filho, você precisa conhecer o SESC Escola de Três Lagoas. Confira. O SESC tem a educação que te conduz para o futuro. E sabe por quê? Porque aqui a tecnologia é nossa aliada. Porque nós somos bilingües e certificados por Cambridge. Porque nossa estrutura é completa. E tudo isso contando com material didático, já incluso na nossa mensalidade. SESC Escola de Três Lagoas, educação que conduz para o futuro. Israel Espindola. Muito bem, dona Mari Verdam, obrigado aí por trazer essa ótima dica. Agora nós vamos fazer aquela outra viagem, sim, de Aparece do Taboado. Agora nós vamos até Campo Grande. Ao vivo, direto da Assembleia Legislativa, o repórter Gerson Wassoff. E, seu Gerson, hein? Cantou o número? Que bicho que deu aí, meu amigo. Muito bom dia. Bom dia para vocês, para todos aí de Três Lagoas. Pois é, um crime que teve grande repercussão. Um crime que já tem grande repercussão há muito tempo aqui em Campo Grande, que é o crime do jogo do bicho. E, dessa vez, teve uma operação, então, do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO. É uma operação deflagrada na manhã de ontem. Então, é... E que investiga uma organização criminosa e também a disputa pelo jogo do bicho aqui em Campo Grande. E por que que esse assunto teve, então, também repercussão aqui na Assembleia Legislativa? Porque, entre os alvos, está o deputado estadual Neno Razuki, do PL. Tá bom? Bom, cerca de dez mandados de prisão foram expedidos, dos quais sete foram cumpridos, e treze de busca e apreensão, tá? Nas cidades de Ponta Porã e também aqui em Campo Grande, tá? O parlamentar Neno Razuki, ontem nós conversamos com ele aqui na Assembleia, ainda durante a manhã, enquanto a operação estava em andamento, e ele confirmou, então, que a residência dele foi alvo da operação. Ele acordou ontem, terça-feira, então, com os policiais do GAECO em sua residência, onde fizeram ali diversas vistorias com mandados de busca e apreensão, tá? Nas palavras do deputado agora. Infelizmente, houve um mandado de busca e apreensão na minha residência, o qual me causou muita estranheza, e tenho certeza que não tenho envolvimento em nenhuma atividade, e acordei com essa surpresa infeliz. O deputado ainda reiterou que confia na justiça e que tem certeza de sua inocência e que na residência não foi encontrado nada de ilícito ontem durante a manhã. Bom, ele informou pra gente ainda durante a entrevista que foram apreendidos dois aparelhos celulares dele, um tablet que seria do filho dele, ele ainda disse que mostrou aos policiais que só tinha ali alguns jogos, mas mesmo assim eles também apreenderam, e também a pistola do deputado ao qual ele tem porte, toda a certificação correta para a porte dessa arma, mas também foi apreendida ontem. A prisão do parlamentar, a prisão do deputado Neno, também teria sido solicitada, mas a justiça negou o pedido. Entre uma operação e outra, então, o Ministério Público identificou o aluguel de veículos, inclusive em nome do deputado Neno Razuki, que teriam sido utilizados em alguns assaltos aqui na capital. Entre os presos na operação, está o major reformado da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, e assessor do parlamentar Neno Razuki, Gilberto Luiz dos Santos. Há pouco mais de um mês, o Gilberto estava em uma casa em que 700 máquinas usadas para apostas no jogo do bicho foram apreendidas pela Polícia Civil. Então, ele, além de major reformado da Polícia Militar, também era assessor do deputado Neno Razuki. Bom, hoje eu conversei com o Neno Razuki durante essa manhã também, e ele disse que ainda está aguardando que a investigação continue o andamento, para ele saber, então, quais assessores ele vai exonerar. Então, ele ainda está aguardando a apuração de mais informações, mas ele reiterou a sua inocência, disse que está com a consciência tranquila e que não tem nada a ver com essa questão do jogo do bicho. Mas, fato é que a operação, que ele estava entre os alvos da operação, e ela continua em andamento aqui em Campo Grande ainda, Zé. Realmente, o jogo do bicho é um crime que acontece há muito tempo aqui na capital e que, realmente, quanto mais se investiga, mais se descobre. Então, a gente continua acompanhando aí essas diligências dos policiais aqui na capital. Tá certo. É um problema. O jogo do bicho não é só aí na capital. É cultural, inclusive, por aqui em Três Lagoas. Ô, Gerson, muito obrigado pela sua participação. Uma ótima tarde de trabalho na ensolarada Campo Grande. E amanhã a gente se vê por aqui, tá bom? Fechou? Valeu, Zé. Bom trabalho para vocês aí em Três Lagoas e até amanhã. Muito bem. Está aí o nosso repórter elegante, Gerson Wassoff. Muito bem. Por aqui, a gente segue com o TVC. Casos do sorotipo 3 da dengue estão sendo registrados em diversas regiões do Brasil após mais de uma década sem notificações. Em Votuporanga, interior de São Paulo, a 229 quilômetros de Três Lagoas, já foram registrados 15 casos. O repórter Emerson Willian tem mais informações. O Ministério da Saúde emitiu um alerta para todo o Brasil após o ressurgimento do sorotipo 3 da dengue após casos ocorridos na cidade de Votuporanga, interior de São Paulo. Sobre este assunto, nós vamos conversar com o médico da família e comunidade, Vinícius Neves. Vinícius, neste final de ano vai ter muitas pessoas que vão para o interior de São Paulo e pessoas do interior de São Paulo que vêm para Três Lagoas e isso pode facilitar a transmissão do vírus. Então é bom a gente falar a respeito. O que é o sorotipo 3? Como que ele se transmite para as outras pessoas? Ele é mais fácil de transmitir? Tem uma maior gravidade? Explica para a gente. O sorotipo 3 vai transmitir da mesma maneira que os outros sorotipos transmitem, que no Brasil a gente já identificou 4 sorotipos em épocas diferentes e a transmissão é necessariamente pela picada do mosquito, o Aedes aegypti. Então os mesmos cuidados para a prevenção são aqueles que a gente está cansado de saber em relação a passar repelente, pôr tela nas janelas e fazer o cuidado principalmente com água parada. Esse sorotipo, assim como o 2, eles são sorotipos que transmitem com um pouco mais de facilidade, mas não causam casos mais graves. O caso individual ele é mais ou menos da mesma gravidade. Todos os sorotipos podem causar casos às vezes até assintomáticos ou casos leves ou casos muito graves. O risco maior é para aquelas pessoas que tiveram recentemente contaminação por outro sorotipo. Então a gente teve no começo do ano, por exemplo, ano passado circulando aqui no Brasil o sorotipo 1. Para as pessoas que se contaminaram com o vírus da dengue nessa época, muito recentemente, poucos anos atrás, até o começo desse ano, elas se contaminaram com o sorotipo 3, essa contaminação de um sorotipo e de outro, ela sim pode gerar casos mais graves com um pouco mais de frequência e essas pessoas têm que ficar um pouco mais atentas. Certo, apesar do sorotipo 3 ter ressurgido agora, nesse ano, depois de 15 anos de ter ficado aí subnotificado, aqui em Três Lagoas ainda não foi registrado nenhum caso desse sorotipo, certo? Isso, a gente não tem ainda nenhum registro oficial disso daí. Então a gente pede que as pessoas que estão com sintomas de dengue procurem as unidades de saúde o mais rápido possível, porque procurando a unidade de saúde logo no começo do quadro, o exame que é feito, ele é possível de identificar qual sorotipo que está circulando. O exame é feito na unidade de saúde, ele é enviado lá para o LACEM, Campo Grande, e lá eles fazem essa identificação. Importante que o maior número de pessoas faça para que caso o sorotipo 3 esteja realmente circulando aqui no nosso município, no nosso estado, a gente identifique isso da forma mais rápida possível. E agora nós já temos também a vacina que previne contra todos os tipos de dengue, né? Isso, ela ainda não está disponível, mas a gente está na expectativa de que ela esteja logo disponível. A gente acredita que essa vai ser talvez a grande medida aí que vai ajudar a gente a controlar outros momentos aí de período de chuva, né, independente do sorotipo. A vacina do Butantan protege aí a partir dos seis meses, ela já tem sido testada na população mesmo infantil e para todos os sorotipos, tendo ou não tendo pegado dengue já alguma vez. Então é a nossa esperança aí para os próximos momentos. Certo, muito obrigado pelas informações, Vinícius. Então, só para reforçar, em Três Lagoas, no ano de 2023, foram registrados mais de 4, foram registrados, na verdade, 4.639 casos confirmados de dengue tipo 1 aqui no município. Eu volto com vocês aos estúdios. A vacina contra a dengue ainda não está disponível pelo SUS, mas pode ser encontrada na rede privada de saúde. O custo de duas doses varia entre 800 e 1.100 reais. Muito bem, a gente vai para um rápido intervalo, porque no próximo bloco tem pulseira de prata. Não saia daí. Música Esta é mais uma sessão da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Tem muita coisa em debate por aqui. Fiscalizações, apresentação de projetos de lei e tudo que vai para votação, a gente acompanha ali naquele telão de forma totalmente transparente. E você sabe, o que acontece aqui reflete aí fora na vida de cada cidadão. Desde grandes projetos de infraestrutura, como as novas rodovias e a rota bioceânica, que impactam toda a logística e desenvolvimento do nosso Estado. A atenção com o meio ambiente e a proteção dos recursos naturais. A evolução dos serviços públicos, como a educação, saúde, segurança e lazer. Passando pela luta das coletividades, até a conquista de direitos individuais. A Assembleia está com as portas abertas, mas você pode acompanhar tudo pela sua casa, pelas plataformas e redes sociais. Está esperando o que? Moderna. Próxima. Nossa. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Estado do Pantanal. Quem ama, cuida. Por isso nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você. Pomada Nistatina mais óxido de zinco por R$ 12,99. Fraldas Personare Baby com 12 unidades, somente R$ 61,90. Todos os tamanhos. Nesto Nutri 800 gramas por R$ 45,90. Lenço umedecido Mili Love Care por R$ 9,99. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 45 dias para pagar. Entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Ofertas de fim de ano Lojas G. Tem brinquedos com preços imperdíveis. Bola de futebol costurada ou de bolo e só R$ 19,99 cada. Boneca Sonho Azul de R$ 99,99 por R$ 59,99. Cavalo Upa Upa Musical só R$ 59,99. Parcele suas compras em até 12 vezes sem nada de juros nos cartões. Ofertas de fim de ano Lojas G. A gigante do celular. Está precisando de tintas de qualidade e preço baixo? Corre para o Mundo das Tintas. Agora com duas lojas para melhor atender Três Lagoas e região. Aqui você encontra marcas como Souvenir, Coral e Luxcolor. Com os melhores preços e excelentes condições de pagamento. Traga seu orçamento. Aproveite para conhecer nossa nova loja na rua João Carrato. Esquina com Orestes Prata Tibere no centro. E na Rosário Congro 2543 no Jardim Primaveril. Telefone 3522-0498. Mundo das Tintas. O nome forte em tintas. Agora está na hora. O DBC agora. Está na hora do Pulseira de Prata. O DBC agora. Muito bem, senhoras e senhores. Pulseira de Prata no ar. E já vamos direto para as ruas de Três Lagoas, onde está o repórter Alfredo Neto. Alfredo, no início do jornal nós falamos aí de um trágico acidente que aconteceu lá em Aparecida do Taboado. E por falar em trágico acidente, a gente tem mais novidades daquele outro acidente que aconteceu lá na rodovia Castelo. Não é mesmo? Porque temos já a identificação da segunda vítima fatal. Bom dia. A informação está contigo. Obrigado. Bom, tivemos um problema com Alfredo. Ao vivo é assim mesmo, né? Estamos ao vivo. Pode ocorrer acidente. Olha o Alfredo aí. Olha o Alfredo mexendo na máquina. Essa tal da máquina e a tal da internet. Horas, deixo o vídeo. Horas, corto o vídeo e deixo só o áudio. Enfim, normal. Agora sim, vamos com o Alfredo nas ruas. Alfredo, está me ouvindo perfeito aí? Opa, perfeitamente. O calorzão aqui nessa correria acaba passando batida aí. Mas agora sim, com o áudio ok, vamos trazer essa atualização desse caso, aonde o ônibus foi confirmado como a vítima fatal passageiro do ônibus que seguia de Castilho para o Brás, capital paulista. O ônibus esse de Três Lagoas que estava fretado para uma empresa de Andradina que iria levar sacoleiros para a capital paulista para aquisição de materiais para as lojas do interior paulista. Estados de Andradina, Castilho, Ilha Solteira, Aracatuba, entre outras. Hoje conversamos, a nossa equipe de reportagem fez um trabalho aí de campo conversando com várias autoridades e também com responsáveis da empresa, aonde foi informado por meio de uma funcionária da empresa que dentro do ônibus haviam dez Três Lagoenses, mas desses dez nenhum se feriu. Apenas o motorista do ônibus Três Lagoense acabou vítima fatal desse acidente. O segundo motorista estava no veículo, estava dormindo num compartimento ali reservado para descanso dos motoristas. Ele não sofreu ferimentos, reclamava de dores na coluna e abdominal, ficou em observação médica em Porto Feliz e já segue para Três Lagoas para retornar aí ao seu familiar. Sem ferimentos graves, felizmente. Das vítimas de Israel, 44 passageiros que estavam ali dentro do veículo, 37 precisaram ser hospitalizados, passar por exames médicos devendo aos ferimentos leves que tinham. Desses 37, cinco continuam internados ainda com gravidade em observação médica em hospitais da região, como Boitova, Porto Feliz e também Sorocaba, aonde os familiares estão acompanhando essas pessoas que estão em observação médica. De acordo com esta funcionária da empresa, o corpo do motorista, o Sérgio José da Silva, deve chegar em Três Lagoas até o período da noite, devido aí ao problema documental para o translado, que é necessário aí um certo trâmite, passar pelo imóvel, ser liberado pela delegacia que recebeu o processo e vai tomar conta aí do inquérito policial e depois a posterior liberação para que o corpo seja trazido até Três Lagoas, aonde será entregue para os familiares fazer o velório e o sepultamento. O caso segue investigado pela Polícia Civil e ainda a Polícia Apura as informações das causas do acidente, Sael. Tá certo, Alfredo. Obrigado aí pela sua informação. Se segura ainda aí na região aí da Praça da Bandeira que já já eu volto com você. A informação que nós obtivemos, a nossa equipe de reportagem está trabalhando para levar a informação coesa, a informação certa, não é ficar dando Ctrl C e Ctrl V o que estamos aí acompanhando. Este ônibus foi fretado por uma empresária de Andradina, por isso a maioria dos passageiros era de Andradina. A empresa é de Três Lagoas, o motorista é de Três Lagoas, mas a maioria dos passageiros era de Andradina. Tivemos aí então a identificação do senhor Sérgio, infelizmente, nossos pêsames a ele, também tivemos a identificação da segunda vítima que era morador de Castilho, também as nossas condolências. Nós continuamos aguardando aí, apurando as informações para manter você bem informado. A informação de hora em hora, você acessa o portal RCN67 que está lá para você disponível, tá bom? Vem aqui agora, aqui seu Matheus, vem aqui, olha só. Quando eu falo para vocês que eu compro, é porque eu compro mesmo. Hoje não tinha programado isso aqui, sabia dona Mari? Não está no mapa da OPEC, da dona Letícia. Até aqui acho que dá. Não estava no mapa. Mas eu quis trazer para vocês, e depois fiquei, ah, isso é, só fala, só fala. Eu comprei uma, duas, três, quatro títulos de capitalização MSCAP. Toda Três Lagoas você encontra o título de capitalização. Eu vou preencher aqui e vou passar lá na rua, né, o Mano Soares e depositar lá o meu cupom. Mas já está aqui, garantido aqui. Porque nesse final de semana tem 300 mil reais. Senhor Leandro Elias, está bom para você esse dinheiro, querido? Nossa, eu quero ver, falar isso na segunda-feira para mim. Aí eu quero ver. Ah, isso é, tudo bem? Não, só lamente meu. Ai, 300 mil reais, gente. 300 mil. Ô, Luciano! Segui suas dicas, ó. Está aqui os números. MSCAP é regional, por isso, muito mais fácil de você ganhar. Sorteio aqui, domingão, às nove da manhã, na sua O. TVC HD. Bom, vamos lá. Venha comigo. Vamos agora direto com o Alfredo. Porque a polícia civil prendeu o pai e o filho por crime de agiotagem. Agora você adivinha como que descobriram isso aí? Porque o filho estava sendo investigado em um caso de violência doméstica. Alfredo Neto. É, Israel. Rapaz, a lei acabou perdendo a cabeça. Bateu, agrediu a ex-companheira, ameaçou de morte. E os policiais civis, após receber a denúncia, receberam uma ordem judicial para poder fazer a busca e apreensão na casa do mesmo para ver se havia armamento, arma de fogo. Durante essa busca e apreensão na casa do suspeito, os policiais encontraram R$ 114 mil escondidos ali próximo ao quarto do suspeito. Para os policiais, ele não quis dizer de onde ele teria conseguido esse dinheiro. Já o pai dele disse que o dinheiro seria dele e que teria conseguido esse dinheiro após participar de um leilão e vender um objeto. Achando a história um pouco estranha, os policiais desconfiaram porque junto com o dinheiro havia várias notas promissórias com o nome de várias pessoas endereçadas ao filho do dono da casa e suspeito da violência doméstica. O caso foi registrado como agiotagem, segue investigado pela Polícia Civil de Água Clara, que também já anexou esse processo à violência doméstica e todos esses dois inquéritos seguem investigados pela justiça daquela cidade. Após responder aos processos, é claro, os dois aí vão ter que provar a origem lícita desse dinheiro para poder reaver, senão o dinheiro ficará bloqueado pela justiça e os dois acabam condenados se caso a justiça se entender que os dois tenham agido como agiotas na cidade. O caso segue investigado pela Polícia Civil. Após prestar esclarecimento, a dupla pai e filho foram liberados para responder o processo de liberdade e o dinheiro, os 114 mil, continua na mão da justiça apreendidos em Israel. Tá certo, Alfredo, muito obrigado pela sua participação, uma ótima tarde de trabalho para você e amanhã a gente se vê por aqui no Pulseira de Prata. Vem para aqui, vem aqui. Não sei se eu entro, se eu não entro. Ai, 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 por favor, abre aí para nós aí, vou me aproximar de você, Dona Mari, porque ele está chegando. Ó, espera, calma que ele está chegando de moto. Luz na passarela. Não, é... Acelera, amigo. Muito bom dia, meus amigos. Bom dia, meu amigo. Bom dia, pessoal aí de casa. Leandro Elias, nosso diretor oficial de vídeos para o reality. Não, quando o pessoal ouve esse nome, Leandro Elias, você pode ter certeza que todo mundo corre para a sala. Você pode ter certeza. O pessoal está lá na cozinha, a gente falou Leandro Elias, ele já... Gente, o Leandro vai falar do reality. E ele vai ser o presidente da banca que está examinando todos os vídeos. E hoje a gente tem mais. Temos? Não, vamos parar de falar. Eu sabia ou não sabia? E eu tenho uma novidade para contar hoje. Vai, deixa ele falar. Mas primeiro vamos ver os vídeos. Vamos ver os vídeos. Olá, boa tarde. Meu nome é o Everson Araújo Barbosa. Eu sou o motorista da transportadora Eldorado Brasil. Estou aqui pronto para participar do reality. Eu quero a minha Honda. Essa Honda vai ser minha, hein? Bom dia, CVC. Agora é exatamente 6h44 da manhã. Bom dia. O marido está ali para o trabalho. Bora. Essa Honda é minha, essa Honda é minha. Essa Honda é minha. Pagando aluguel fica difícil juntar um dinheirinho para comprar uma moto. Então o jeito é o sorteio. Olha a vontade do moço de ter a moto. E a necessidade, né? Olha o jeito. Trabalhar de bicicleta e capacete? Essa Honda é minha. Tchau. Tchau. Até amanhã. Até. Ô, Band FM. Eu não aguento mais, ó. De novo no concerto, ó. É três dias em casa e uma semana no concerto. Essa Honda é minha. Tem que ganhar essa moto aí. Meu Deus. Vocês viram aí? É muita gente fazendo uma moto. Se loucou, como alguém para trabalhar. Né? Para ajudar no dia a dia aí da família. Tem muita gente. Só errou o nome da empresa, né? Não sei se a companhia de turismo vai querer dar a moto. Mas vamos, quem sabe, né? Não custa tentar, né? Eu? Se não for a gente, alguém... Eu estou na torcida, tá? Porque você ganha, né? Tá, mas agora ele tem uma novidade. Conte. Conte. Esse ano a nossa prova, ela está no local diferente. Ah, meu Deus do céu. Eu sabia dessa. Eu também sabia. Mentira. Sabia não. Atenção, senhoras e senhores, às 11 horas e 55 minutos, vamos revelar então o local onde acontecerá aí o reality 2023. Essa Honda é minha. Exatamente. Esse ano a nossa prova acontece no estacionamento da Loja G. Olha! Que insuosível. Super parceiro nosso esse ano. E a gente vai estar lá com toda a nossa estrutura. Alô, Marlon e equipe. Equipe, nós estaremos aí. Você vai ser escalada para cumprir o evento, não para fazer comprinhas. Ah, mas a gente já vai estar lá na Loja G, né? Vai lá, assiste a nossa prova e já compra alguma coisinha ali. É, gente. Vai pro Natal, pra ceia, tá chegando, gente. Pode ir. Não, pro Natal, a Loja G, meus amigos, tem tudo. Tá lotado, que não falta opção. Tem tudo lá. Ou seja, na Avenida Antônio Trajano, você está passeando, já aproveita para ver suas contas de Natal e já dá aquela espiadinha no topo. Olha, estou recebendo... Isa, por favor, me dá o telefone aí, fazendo o favor, porque eu estou recebendo mensagens do pessoal falando que até sexta, Leandro, manda um vídeo. Então tem que correr. Certo? Porque eu falei aqui pro Israel, até sexta-feira é o prazo máximo. E eu tenho mais uma novidade... Vai sambar na cara? Descontrolado? Tenho mais uma novidade. Você sabia que esses vídeos aí que o Leandro está mostrando pra gente serão votados? Sim. É ou não é? Tudo no nosso portal. RCN67. Então o senhor me enganou, né, Danadinha? Não. Eu queria participar da banca examinadora. A gente vai ter uma seleção e os melhores vão pra votação. Exatamente. Também não dá pra gente colocar tudo. Todo mundo, senão a gente vai ficar até o ano que vem votando em vídeo e a gente não tem reávit esse ano. Não, e aí você sabe que o Leandro vai, né, escolher. Pode falar, desculpa. Não, eu estou aqui, ó, perplexo, com tanta informação. Vai, que dia que vai estar escolhendo então no nosso portal? A partir de segunda-feira. A partir de segunda-feira todos estarão lá pra votação. Você entendeu? Você que participou ou está pensando em participar, tem até sexta-feira. Ponto. Hoje é quarta. Corre. Ponto. Você tem 45 segundos pra mandar o vídeo para esse WhatsApp que está na sua tela. É o tempo máximo. Eu estou detalhando pra que você não perca tempo. Depois não vem parar, eu não meia dar olho e vai, ah, eu não sabia. Exatamente. Bom, falamos então a data limite pra reviar os vídeos. E o tempo máximo. E o tempo máximo também. Do vídeo. A partir de segunda-feira, este bonito aqui vai selecionar aí alguns vídeos que irão para o nosso portal. Os melhores. O mais criativo. Sim. Autêntico. Exatamente. Divertido. Que fala o nome da TVC correto. Também é importante. É importante, né? Coitado, o homem quase caiu de bicicleta. Ó, você que mandou e não está satisfeito com o seu vídeo, manda o homem que não dá tempo. A gente vai analisar tudo de novo aqui ainda. Isso mesmo. Em segunda-feira, você pode votar em nosso portal. Lembrando que dia 19 de dezembro dá início aí o reality. Essa ronda é minha. E acompanha que a gente tem muita novidade esse ano durante as provas. Olha. O Namário vai estar de madrugada lá. Sim. Eu estou lá full time. Exatamente. E sabe o que a gente vai fazer, Leandro? Três horas da manhã, eu e você. Israel, tudo bem? Exatamente. Mudei meu número, filho. Mudei meu número justamente para não ter esse tipo de ligação. Muito bem. Então, você que quer participar, o WhatsApp aqui na tela. Vídeo com 45 segundos até sexta-feira. Sexta-feira pode mandar até as 18 horas. Não? Pode. Aí, meu amigo. Ô, menino. Deixa de ser ruim. Tá bom. Vai. Pode. Pode. Manda. Manda. Combinado, então, hein? Manda. Manda o seu vídeo, porque nós queremos aí que você participe. Quem sabe pode subir na moto. Exato. Amanhã, já que vocês estão falando de novidade, eu também vou aqui segurar. Amanhã, nós iremos mostrar aqui, neste programa, a moto que você pode levar para cá. Olha. Muito bem? Muito bem. Dado o recado? Dado o recado. Rápido intervalo e a gente volta já. Não saia daí. DBC Agora. Esta é mais uma sessão da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Tem muita coisa em debate por aqui. Fiscalizações, apresentação de projetos de lei e tudo que vai para votação, a gente acompanha ali naquele telão de forma totalmente transparente. E você sabe, o que acontece aqui reflete aí fora na vida de cada cidadão. Desde grandes projetos de infraestrutura, como as novas rodovias e a rota bioceânica, que impactam toda a logística e desenvolvimento do nosso Estado. A atenção com o meio ambiente e a proteção dos recursos naturais. A evolução dos serviços públicos, como a educação, saúde, segurança e lazer. Passando pela luta das coletividades, até a conquista de direitos individuais. A Assembleia está com as portas abertas, mas você pode acompanhar tudo pela sua casa, pelas plataformas e redes sociais. Está esperando o que? Moderna. Próxima. Nossa. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Estado do Pantanal. Quem ama, cuida. Por isso nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você. Pomada Nistatina, mais óxido de zinco por R$ 12,99. Fraldas Personare Baby com 12 unidades, somente R$ 61,90. Todos os tamanhos. Nesto Nutri 800 gramas por R$ 45,90. Lenço Umidecido Mille Love Care por R$ 9,99. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 45 dias para pagar. Entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Ofertas de fim de ano, lojas G. Tem brinquedos com preços imperdíveis. Bola de futebol costurada ou de bôlei, só R$ 19,99 cada. Boneca Sonho Azul, de R$ 99,99 por R$ 59,99. Cavalo Upa Upa Musical, só R$ 59,99. Parcele suas compras em até 12 vezes, sem nada de juros, nos cartões. Ofertas de fim de ano, lojas G. A Gigante do Senar. Ó, inscrições abertas para o curso técnico em Agropecuária Senar MS. Eu acho que esse é o seu perfil, hein, Matheus? Conhecimento sobre diversos setores do agro. Curso todo presencial com aulas práticas no Centro de Excelência do Senar MS. Tem ainda técnico em Florestas, curso noturno, dá para aconselhar numa boa, hein? E são gratuitos. Eu acho que esse é para mim. Cursos técnicos Senar MS. Inscreva-se já. Ao adquirir o MSCAP, você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande, cedendo direito de resgate. Papai Noel, até você comprando o MSCAP? Claro, é só para a nossa região. Por isso, mais fácil de ganhar. E tem R$ 300 mil. No primeiro sorteio, R$ 10 mil. No segundo, R$ 10 mil. No terceiro, R$ 15 mil. No Supergiro, R$ 50 prêmios de R$ 1.000. Serão R$ 50 ganhadores de R$ 1.000 cada. E no quarto sorteio, R$ 300 mil de uma só vez. MSCAP, ajude e concorra. TVC na Rua vai atender uma reclamação ou vamos tentar solucionar aí uma demanda da dona Edna Queiroz. Por quê? Ela, nos assistindo, mandou uma foto para o nosso WhatsApp. Pode pôr aqui na tela, diretor, por favor. Calma, mas tudo bem. Colocou a imagem. Olha só. Ela mandou para nós essa foto no nosso WhatsApp, né? 3509-7500, que mostra a rua Antônio Estevam Leal. A via é estreita. Vocês estão vendo aí. Para quem não conhece, igual o Matheus, que é de Três Lagos, nasceu em Três Lagos, morou em Três Lagos, mas nunca passou na rua Antônio Estevam Leal. É uma rua estreita, seu Matheus. Aí, o que acontece? Já é estreita. As pessoas estão, creio eu, que foi o pessoal da coleta que deixou amontoado para facilitar o serviço, certo? Porém, veja só, isso acaba prejudicando o trânsito. Também, ela reclama disso aqui, olha só a largura de barro que tem na Antônio Estevam Leal. O pessoal da limpeza não está passando por lá. Com isso, a pista de enrolamento, olha como fica estreita. Perigoso. Perigoso. Edna, obrigado por você ter mandado essa foto falando do seu problema. Nós, é claro, já entramos em contato com a Prefeitura, né? E a Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Agronegócio falou com o fiscal da empresa terceirizada que explora este serviço da coleta e disse, Edna, que é um procedimento comum que os coletores amontoam aí o lixo para facilitar a retirada e que não fica aí por muito tempo, né? E que eles fazem isso em toda a cidade, tá certo? Passam, acumulam e depois o caminhão recolhe todo esse lixo aí para facilitar no serviço. Além disso, a coleta ocorre em dias pontuais da semana. Então, o lixo fica depositado na rua por um período relativamente bem curto, tá, Edna? Não fica o dia todo como o mesmo disse. De modo que a pasta, a Secretaria do Meio Ambiente, vai comunicar novamente o responsável para buscar alternativas e procedimentos que não prejudiquem aí o fluxo de veículos na região, tá bom? E na questão da lama, vai pedir também para que o pessoal passe aí, o pessoal da varrição, para tirar o lixo e pede um pouco de paciência, porque depois da chuva arada, escorreu, né? Todo esse lamaçal aqui, tá bom? A Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito pede compreensão dos moradores e informou que as ruas estão sendo limpas de acordo com um cronograma fixado, dando prioridade às regiões mais problemáticas. Edna, então tá aí. Você mandou para nós uma reclamação, uma demanda, e nós já estamos aí informando que será resolvido. Bom, vem para cá, porque agora a gente vai seguir com o nosso TVC agora. Lembrando que a gente sempre tem aí uma dica para você. Não é mesmo, Mari Verdan? Exatamente, Israel Spin Loja. Estamos em dezembro, com o pezinho no Natal. E dezembro tem o quê? Tem Black Friday, né, gente? A gente tem que aproveitar aí as promoções da Black. E olham essas ofertas lá da Loja G. Caixa Organizadora Transparente, 50 litros, de R$ 59,99 por apenas R$ 34,99 cada. Cada uma por apenas R$ 34,99. Tem também o conjunto de 10 potes de R$ 19,99 por R$ 9,99 cada. Espelho 51 por 111 centímetros, de R$ 159,00... Quem gosta de um espelho, gente, olha esse valor. De R$ 159,00 por apenas R$ 79,99 cada um. Gente, rodo, mope, esponja com cabo extensor, né, de 10 centímetros por apenas R$ 24,99. Exatamente. Ele estava a R$ 49,99 e agora você encontra na Loja G por apenas R$ 24,99. Não para por aí, tá? Porque ainda tem travesseiro, sensação. De R$ 19,99 por R$ 9,99 cada. Prancha alisadora de cabelo bivolt de R$ 129,99 por apenas R$ 69,99 cada. Gente, é isso mesmo. Pode ir lá na Loja G, fazer as suas compras. Lembrando que dividem até 12 vezes nos cartões sem juros. Tem presente para o pai, para a mãe, para a avó. Aquela decoração de Natal também você encontra lá, além de todas essas promoções, tá bom? Loja G é o lugar. É o Espíndola. Muito bem, dona Mari Verdam. Gente, vamos falar ainda dos problemas decorrentes aí nas ruas de Três Lagoas. Nós falamos ali da rua Antônio Estevão Leal. Agora vamos falar de um problema crônico em toda Três Lagoas, que são os furtos de fio de cobre, que voltam a ser um problema tanto para os proprietários de imóveis, quanto para o setor de segurança pública. Confira. Pela terceira vez, o imóvel do empresário Pedro Luiz foi alvo de bandidos. Eles levaram toda a fiação elétrica. O prédio fica na região do terminal rodoviário e os ladrões estão atrás do cobre, metal precioso. Eles escalaram esta parte do imóvel e, mesmo energizado, conseguiram levar o fio sem chamar atenção. Pedro nos contou que só percebeu que havia sido furtado porque o ar-condicionado não estava mais gelando. E, como foi dito no início da reportagem, essa é a terceira vez que os ladrões furtam os fios. A gente fica incapaz, até desânimo, porque a gente vê que não existe uma resolução disso daí. É um problema crônico daqui, da nossa região, que a gente já sabe o que é da rodoviária, né? Essas pessoas. E não resolve o problema, né? A gente fica lesado a todo momento. O comércio já vai para quatro dias hoje sem energia. Não temos um suporte da energia, da queda elexo, para vir aqui. A gente já fez um pedido. Eles não vêm fazer o procedimento de religamento para a gente aqui. Então, a gente está numa situação aqui abandonada. O problema de furto de fio de cobre acontece em todas as regiões de Três Lagoas. Alguns deles são cometidos por usuários de drogas, que usam o cobre como moeda de troca. Um problema crônico que envolve a segurança pública, a companhia de energia elétrica e até mesmo a prefeitura. É, é um abandono. A gente sente abandono. Porque o Estado não garante a gente, certo? Na rodoviária, todo mundo já sabe o problema que está aqui acontecendo. Essas pessoas se esnóiam. Essas pessoas que ficam aqui pedindo, que é um absurdo. Dentro do comércio, você vai abrir o comércio, já tem três ou quatro pessoas na frente. Não deixa as pessoas intimidando as pessoas de entrarem. Agora vem mais essa questão de furto de cabo, que não é a primeira vez, não é a segunda, certo? Então a gente fica indignado. Se a gente for começar a colocar custo em cima disso daí, não tem condições de manter o comércio aberto. O cobre, este metal precioso, acabou se tornando moeda no mundo do crime. Tanto é que agora empresas sérias não estão mais comprando este metal picado, apenas com nota fiscal que comprova a procedência. E vale lembrar que as empresas de reciclagem que forem flagradas comercializando cobre sem procedência vai ser indiciada pelo crime de receptação. Na verdade, esse furto de cobre hoje não é só Três Lagoas. É no Estado todo, no Brasil todo. A gente veja aí centros grandes, semáforos parados, linhas de trens paradas. Faz um caos total, porque ocorreu furto de cobre, furto de fiação. E esse é um tipo de objeto que valorizou muito, né? E por isso hoje ele é bem visado pelos delinquentes. E o que mais entristece é que existe o que? O receptador, o comerciante, que compra esse objeto para ser revendido. A Polícia Civil de Três Lagoas, quanto a Polícia Militar, vem agindo. Os autores, os infratores desse furto vêm sendo presos, assim como os receptadores. E a gente vai continuar nesse propósito. Se o comerciante for flagrado adquirindo ou na posse de produto de furto fiação, ele vai ser autuado por receptação qualificada, o que é inafiançável. E o autor de furto também por furto qualificado, que também é inafiançável. De acordo com o delegado regional da Polícia Civil de Três Lagoas, o setor de inteligência tem trabalhado para recuperar esses cabos o quanto antes e punir as empresas que comercializam produtos oriundos de furto. Por isso, o delegado ressalta a importância da população denunciar. É um problema crônico nacional, né? O que pode ser feito, né? Denúncias desses estabelecimentos que têm agido dessa forma adquirindo materiais, né? E também com relação aos infratores. O que a gente percebe hoje que aumentou muito, como eu disse, tendo em vista o valor comercial desses objetos, dessa fiação, que aumentou bastante. Triste. Muito triste. Enfim. Gente, um tema que divide opiniões tem se tornado palco de debates quando se trata da saúde pública. O cigarro eletrônico. A venda é proibida no Brasil. Mas, mesmo assim, ele ainda pode ser encontrado facilmente em lojas de artigos relacionados com as tabacarias. Uma consulta pública foi aberta para ouvir o que a população tem a dizer a respeito do produto. Confira na reportagem do Emerson Willian. O cigarro eletrônico se tornou comum principalmente entre os mais jovens. O hábito de fumar nas ruas, em festas, no trabalho e até em instituições de ensino está cada vez mais presente no cotidiano. Por conter um formato diferente do cigarro tradicional, além de ser atraído pelo gosto artificial de frutas e outros sabores doces, o produto está cada vez mais popular. Mas ainda tem aqueles que não aderiram ao uso, como a estudante Lucila, que se diz incomodada até com o aroma do produto. Eu não uso e eu sou contra. Porque faz muito mal à saúde e também prejudica o meio ambiente e a sociedade em si. A Sara trabalha como vendedora e também está no grupo das jovens que não fumam. Mas, para ela, não deveria haver proibição para quem quer fazer o uso do cigarro. Eu não consumo bebidas alcoólicas nem cigarro, nenhum tipo de vício. É questão minha mesmo, é questão de saúde também. Eu não sou contra só se for menor de 18 anos. A partir de 18 anos, quem acha que pode, que não vai acarretar danos à sua saúde, eu não tenho nada contra. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, abriu uma consulta pública para ouvir a população a respeito da regulamentação do cigarro eletrônico, também conhecido como VAPE ou POD, em território nacional. Interessados devem encaminhar opiniões e artigos científicos contrários ou favoráveis ao produto. A pesquisa tem duração de 60 dias e deve se encerrar em janeiro do ano que vem. A resolução de número 46, publicada em 2009 pelo órgão, já proíbe o comércio, importação e propaganda sobre quaisquer tipos de cigarros eletrônicos. A fiscalização fica a cargo da Vigilância Sanitária e do PROCON, que devem ser acionados em caso de denúncia pela venda do cigarro eletrônico em estabelecimentos, como explica o assessor especial do PROCON, Nuna Viana. Aqui no PROCON a gente está trabalhando com denúncias. Quando há denúncias, o fiscal vai até o local, apreende o material, porque hoje é proibido, faz apreensão e notifica o comércio e notifica a Anvisa que aquele comércio estava vendendo. Esse é o trabalho que está sendo feito hoje. Em caso de reincidência, a polícia militar é comunicada e o comércio pode ser fechado. Apesar de haver a possibilidade de denúncia, não houve nenhum registro no ano de 2023, de acordo com o PROCON. Estes produtos ainda podem ser encontrados facilmente em estabelecimentos comerciais, podendo chegar, inclusive, às mãos de menores de idade. A resolução da Anvisa não foi baseada em nenhum estudo científico que comprove os malefícios ligados ao cigarro eletrônico, o que pode facilitar controvérsias. De acordo com o pneumologista Douglas Borges, já há estudos que comprovam os malefícios do vape devido às substâncias do composto. O cigarro eletrônico é tão lesivo, até mais lesivo que o cigarro comum. Há uns 10 anos atrás, foi até questionado, foi até sugerido o início do uso do cigarro eletrônico para a cessação do tabagismo. Mas, com o passar dos tempos, comprovou-se que era tão lesivo quanto o cigarro normal, certo? E devido às substâncias químicas que constituem esse vape, que vocês falam, o cigarro eletrônico, os malefícios são até piores do que o cigarro comum. O médico relata que a frequência de pacientes atendidos por doenças causadas pelo consumo excessivo do produto é alta e se concentra em jovens de 16 a 25 anos. Os relatos mais comuns são tosse, cansaço, rouquidão e obstrução da passagem de ar pelos pulmões, que podem ser mais graves em pessoas com asma e rinite. Nos casos de maior gravidade, podem ser diagnosticados cânceres, como o da laringe, além de fibrose no pulmão, como detalhe o pneumologista. Uma sigla em inglês chama EVALI, que é uma inflamação difusa no pulmão, extremamente agressiva e difícil de tratar, que evolui para uma fibrose, o pulmão acaba ficando seco, rígido e perde a sua função. O tratamento de imediato seria um transplante de pulmão, mas isso extremamente complicado. Douglas acredita que a consulta pública realizada pela Anvisa deve levar à proibição definitiva do produto. Por outro lado, a senadora Soraya Tronic, do Podemos, de Mato Grosso do Sul, propôs ao Congresso Nacional um projeto de lei que regulamenta os processos de produção, importação, exportação, comercialização, controle, fiscalização e propaganda do cigarro eletrônico. O texto ainda está em tramitação e deve passar por comissões antes de ser votado em plenário e sancionado pela Presidência da República, o que ainda não há previsão. Muito bem. TVC Agora vai dar um rápido intervalo. Eu volto já com mais informação. TVC Agora Olá, pessoal. Tudo bem? Eu sou a Maria. Eu sou a Sofia. E hoje nós estamos aqui na Verde Flora, num novo endereço. Avenida Total do Garcia, 20m3. Uma loja mais ampla, bonita, com preço especial pra você, cliente. Isso mesmo, pessoal. E semana que vem a Verde Flora vai estar repleta de novidades. Faça aqui, dê uma conferida. E não se esqueça que final de ano tá aí. Vem aqui e conferir os produtos e as novidades pra deixar a sua casa, o seu escritório, o seu rancho cada vez mais bonita com as plantas aqui da Verde Flora. O endereço certo é aqui da Verde Flora. O Sesc tem a educação que te conduz para o futuro. E sabe por quê? Porque aqui a tecnologia é nossa aliada. Porque nós somos bilingües e certificados pelo Cambridges. Porque nossa estrutura é completa. E tudo isso contando com material didático, já incluso na nossa mensalidade. Sesc. O futuro já está pronto pra mim. Está precisando de tintas de qualidade e preço baixo? Corre pro mundo das tintas. Agora com duas lojas para melhor atender Três Lagoas e região. Aqui você encontra marcas como Souvenir, Coral e Luxcolor. Com os melhores preços e excelentes condições de pagamento. Traga seu orçamento. Aproveite para conhecer nossa nova loja na rua João Carrato. Esquina com Orestes Prata Tibere, no centro. E na Rosário Congro 2543, no Jardim Primaveril. Telefone 3522-0498. Mundo das Tintas. O nome forte em tintas. Ao adquirir o MSCAP, você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande cedendo direito de resgate. Papai Noel, até você comprando o MSCAP. Claro, é só pra nossa região. Por isso, mais fácil de ganhar. E tem 300 mil reais. No primeiro sorteio, 10 mil. No segundo, 10 mil. No terceiro, 15 mil. No Supergiro, 50 prêmios de mil reais. Serão 50 ganhadores de mil reais cada. E no quarto sorteio, 300 mil reais de uma só vez. MSCAP, ajude e concorra. Quem ama, cuida. Por isso, nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você. Pomada Nistatina, mais óxido de zinco por 12,99. Fraldas Personari Baby com 12 unidades, somente 61,90. Todos os tamanhos. Nesto Nutri, 800 gramas por 45,90. Lenço Medecido, Mili, Love Care por 9,99. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 45 dias para pagar. Entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. TBC, agora! De volta com o TVC. Gente, o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul está ofertando vagas de cursos profissionalizantes em todo o Estado. Para Três Lagoas, foram disponibilizados três cursos na modalidade EAD. Informações com ele, repórter Emerson William. O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, Campus Três Lagoas, está com três cursos à distância, com vagas disponíveis para toda a comunidade. Sobre este assunto, eu vou conversar com a coordenadora de ensino à distância, Simone Hirak. Simone, quais cursos são esses? Até quando vão as inscrições e quem pode se inscrever? Bom, nós estamos com três cursos, totalmente EAD, que é o curso de assistente administrativo, operador de computador e vendedor. Esses cursos podem se inscrever qualquer pessoa que tenha o ensino fundamental. São totalmente gratuitos, desde a inscrição a todo o curso. Nós já estamos com as matrículas abertas, elas foram iniciadas na semana passada e vão até o dia 7 de janeiro. O ingresso é por sorteio, porém, esses três cursos, como eles são totalmente EAD, nós colocamos vagas ilimitadas enquanto a nossa sala EAD suportar. Então, cabe muita gente ali e é uma oportunidade de qualificação para todo mundo. As aulas iniciam-se em fevereiro, na última semana, e os cursos têm duração de três meses. Certo. E tem certificado, né? Para quem concluiu o curso. Sim, o curso tem certificação, tem uma certificação de informação complementar. São cursos bem estruturados, que o aluno segue acompanhando o seu próprio ritmo. Existe um tutor que ele está à disposição a todo momento para tirar as dúvidas online. E para quem ainda precisar de acesso ao computador para fazer alguma atividade, aqui no Instituto também a gente cede o espaço para o aluno utilizar o computador e a nossa rede para fazer as atividades do curso. Certo. E qual o turno, né? Qual o turno que vai ser oferecido a esses cursos? Ah, como eles são auto-instrucionais, o aluno faz no horário que ele quiser. Ele pode fazer de manhã, à tarde, à noite, final de semana. Existe prazo para as atividades. Os prazos sempre se encerram no domingo, às 23h59. Mas durante a semana ele pode sentar, assistir os vídeos e fazer as atividades no horário que ele preferir. Então é bem flexível. Certo. Tem um tempo, um prazo máximo para concluir o curso? Prazo máximo para a conclusão do curso é quatro meses. Certo. E é uma oportunidade, né, para quem está aí tentando ingressar no mercado de trabalho e busca uma qualificação. A gente tem falado nos nossos noticiários, o grupo RCN de comunicação, TVC Agora, RCN Notícias, que tem muitas vagas aí no mercado, mas tem pouca mão de obra qualificada. E esse curso vem auxiliar a comunidade com essa questão, né? Sim, sim. Os cursos são muito bem estruturados e é para preparar as pessoas para o mercado de trabalho. No operador de computador, por exemplo, você vai aprender a utilizar programas básicos de computação, fazer a manutenção no seu computador, fazer manutenção preventiva, manutenção corretiva, formatar. No de vendedor, você vai ver questões relacionadas à venda, pós-venda, marketing digital, fluxo de caixa. No assistente administrativo, as questões de documentação, atendimento ao cliente, recepção. Tudo isso está englobado nos nossos cursos. Então, é para prepará-lo para trabalho. Certo. Muito obrigado pelas informações, Simone. Então, todas as informações a respeito dos três cursos que vão ser oferecidos pelo IFMS, você pode encontrar no site rcn67.com.br ou também na central de seleção do Instituto. Eu volto com vocês aos estúdios. Gente, olha, o melhor momento para mim aqui no TVC. Olha aqui. Camila Congro, confeitaria. Está chegando o final do ano e você tem as suas encomendas de bolo, tortas, doces, sobremesas. Está chegando a família. Gente, Camila Congro, confeitaria. Você vai saborear incomparáveis doces. Escuta o que eu estou te falando. Doces, bolos, tortas, né? Que você pode levar aí para a sua mesa. A Camila Congro, confeitaria. Fica na rua João Silva, número 293. E atende também pelo WhatsApp. Já anota para você fazer a sua encomenda. 999-3257-80. Você pode fazer os seus pedidos de bolos, doces, tortas, para aniversários ou ocasiões especiais. Que no caso é o Natal que está chegando aí. Ano novo também. Você merece, né? Já fez academia o ano inteiro, né? Já diminuiu na comida o ano todo. No final de ano, você merece Camila Congro Confeitaria. Onde você encontra os prazeres e as delícias da boa mesa. Israel Espíndola. Muito bem, dona Mari. A Prefeitura vai contratar 100 profissionais formados em pedagogia para atender os alunos autistas matriculados na rede municipal de ensino. O projeto que prevê a criação desses cargos, assim como outros projetos, foram aprovados na sessão da Câmara de terça-feira. Acompanhe a reportagem. Entre indicações e requerimentos, os vereadores de Três Lagoas analisaram vários projetos importantes. Entre eles, o que prevê a contratação de 100 profissionais formados em pedagogia para trabalhar na rede municipal, atendendo aos alunos autistas a partir de 2024. O projeto aprovado autoriza a Prefeitura a criar novos cargos, como destaca o líder do prefeito na Câmara, Antônio Wemke Jr. Utoinhão. Nós temos essa sensibilidade com os autistas. É uma situação bastante complexa, mas que o poder público precisa promover políticas para estar ajudando as mães e os autistas propriamente dito. Então, com base nessas cobranças, a AMA sempre presente aqui com a presidente Nadir, com as outras mães também que entregam essa associação. E nós nos reunimos por várias vezes, cobramos do prefeito, da Secretaria de Saúde, da Secretaria de Educação. Foi feito uma ampliação de atendimento na saúde, mas encaminhado para a Câmara, que é um projeto que cria 100 cargos de auxiliar de inclusão. Então, tem que ter requisito mínimo ser profissional formado em pedagogia, com diploma reconhecido pelo MEC, e a Prefeitura vai fazer, no caso, essa capacitação, essa qualificação na educação inclusiva. Então, hoje nós aprovamos, porque a Prefeitura disponibiliza os estagiários, os estagiários ficam por dois anos, e aí acaba que esse vínculo termina. E nós não podemos permitir isso. Então, na verdade, eles não vão desempenhar a função de professor. Eles serão auxiliares, profissionais de educação inclusiva, que vão estar auxiliando toda a estrutura da rede municipal de educação. Serão 100 cargos, nesse primeiro momento será aberto um processo seletivo, e aí, o ano que vem, a gente espera que depois das eleições, porque a legislação veda, a gente possa fazer um concurso para que esses autistas tenham esse amparo de forma permanente e com vínculo com relação a esses profissionais. Então, serão 100 vagas, foram criadas 100 vagas, 40 horas semanais, valor de R$ 4.200, fora os benefícios. A gente fica muito feliz porque isso é política de entrega. Parabenizar aqui os vereadores que se empenharam, parabenizar o prefeito Angelo Guerreiro, em especial a nossa Secretaria de Educação, a professora Ângela Brito e todo o seu corpo técnico, e os vereadores, né? Foi aprovado por unanimidade uma conquista. É o que eu falo. A gente cobra, tem situações que demoram um pouquinho mais, mas a semente foi plantada e agora a gente começa a colher os frutos dessa política pública que precisa realmente ter cada vez mais, precisa ser cada vez mais valorizada porque a gente vê a quantidade de autistas que tem na nossa cidade. Com a contratação desses profissionais para atender os alunos autistas, a Prefeitura de Três Lagos vai gastar em média R$ 5 milhões. Mas, segundo o líder do prefeito na Câmara, isso não significa gastos, mas sim investimentos na educação. Exato. Então, é falar da questão de investimento na educação inclusiva, se a gente multiplicar 100 cargos às vezes os R$ 4.200,00, isso sem contar 13º, férias, encargo patronal, isso passa de R$ 5 milhões, passa de R$ 6,5 milhões. É um outro gasto que a Prefeitura vai ter, mas eu não considero gasto, viu, Ana? É um investimento. Então, feliz por ser líder da administração, poder esclarecer isso para os vereadores, explicar e fazer com que o projeto entrasse em pauta, votasse em regime de urgência e aprovado por unanimidade. Além deste, outros projetos importantes foram aprovados na sessão desta terça-feira. Sim, nós estamos criando aí mais duas vagas também de médico anestesiologista, que é uma necessidade da Secretaria de Saúde. Nós temos um projeto aí com relação ao subsídio por parte da administração no tocante ao transporte coletivo. Fizemos algumas exigências para a empresa, coberturas nos pontos de ônibus, aumento de linhas, maior divulgação. Então, isso aí também já vai ser feito. Aprovamos também um outro projeto que é da questão da coleta, da taxa, da famigerada, taxa de lixo, que isso daí também, esse ano de 2024, não vai ter compromisso assumido nosso, que a gente tem essa prerrogativa até o dia 31 de dezembro de 2024. O projeto já foi para cá, isentando todos os munícipes dessa cobrança, até para que não tenha nenhum tipo de questionamento. Então, hoje foi uma pauta bastante extensa, produtiva. Faltam apenas duas sessões para encerrar o ano agora. E a gente tem muita coisa ainda para apreciar. Muito bem. Está aí, então, a definição de tudo o que aconteceu ontem na Câmara Municipal. É muito bom trabalhar com nossos amiguinhos. Muito bom. Exatamente. E falando nisso, falando nisso, daqui a pouco, com a nossa equipe, nós voltamos com o Facebook. Mas antes, eu quero que você... É competente? É competente. Mas antes, eu quero que você que está aí, aproveita para mandar aquele abraço, aquele beijo. Nós estamos aqui, eu já estou com o WhatsApp em mãos, aguardando a sua mensagem. 3509-7500. Manda aqui o seu recadinho que a gente vai ler agora. Valendo. Ao vivo. Enquanto isso, você me conta o que você trouxe para a gente almoçar. O Ivar trouxe para nós um negócio muito bom. O Ivar trouxe? Ele que cozinhou. É rapidinho, volto já. Não sai. Ao adquirir o MSCAP, você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande cedendo direito de resgate. Papai Noel, até você comprando o MSCAP. Claro, é só para a nossa região. Por isso, mais fácil de ganhar. E tem 300 mil reais. No primeiro sorteio, 10 mil. No segundo, do 10 mil. No terceiro, 15 mil. No Supergiro, 50 prêmios de mil reais. Serão 50 ganhadores de mil reais cada. E no quarto sorteio, 300 mil reais de uma só vez. MSCAP, ajude e concorra. O reality show que você esperava está de volta. Essa Honda é minha. O grupo RCN e a Honda Moto 3 vão te dar uma ronda zero quilômetro. A brincadeira você já conhece. O último a descer da moto, leva ela pra casa. Pra concorrer a uma vaga, compre nas empresas participantes e preencha seu cupom virtual. Atenção para as empresas parceiras. Pé Legal, Ener3, Amigão Supermercado, Vidrobox, Brasil Shop, Construção e Distribuição, Decor Colors, Frutas Lagoa. Pronto, agora que já conhece as empresas participantes do nosso sexto reality, bora concorrer a uma vaga. Apoio, Lojas G, Leituga Saúde, Suco Prats, Birigui Soluções Sustentáveis, Multiserve, DMS Fibra Ótica. E aí? Será que você aguenta? Essa onda é minha. Anote aí o WhatsApp do Grupo RCN. Pra pedir a sua música, reclamar de um problema no seu bairro, pra ficar bem informado. Pra participar das nossas promoções, pra concorrer a muitos prêmios. 5-0-9-7-5-0-0 No R-C-M-J-O-S A gente faz a diferença O SESC tem a educação que te conduz para o futuro. E sabe por quê? Porque aqui, a tecnologia é nossa aliada. porque nós somos bilingües e certificados pelo Cambridges. Porque nossa estrutura é completa. E tudo isso contando com material didático, já incluso na nossa mensalidade. SESC. O futuro já está pronto pra mim. TVC Agora Estamos de volta com o TVC Agora. Exclusivamente para falar Oi. Oi, estou recebendo aqui, gente. Estou aguardando a mensagem de vocês, mas enquanto isso... Vamos lá pro Facebook. A gente dá um pulo lá no Facebook. Opa! Olha aqui conosco, sempre batendo o ponto dele, Ivanilson da Silva Borges. Bom dia. 3.500 emojis. Boa tarde. Boa noite pra galera da reprise também. Porque olha, Ivanilson está sempre aqui conosco. Um abraço, Ivanilson, pra você. Ivanilson, um abraço, meu irmão. Olha, e hoje a rede social é toda a série mesmo. 3.500 emojis. Olha isso. Opa, segura. Boa tarde, Israel. A rua está sem varrição já há alguns meses. E pela orientação, a empresa de coleta tem que fazer a organização do lixo na esquina e não no meio da quadra em frente aos comércios. Obrigada. A Edna Oliveira comentando aqui com a gente. Ela que mandou pra nós a foto. Tá aí, Edna. É isso mesmo. Nós somos um programa democrático. Ouvimos ambas as partes. Tá aí a sua opinião. Obrigado. Muito obrigada, Edna. Por você estar antenada nos assistindo, tá bom? De olho. Beijo pra você. O que mais que está aqui com a gente? Thelma. A Thelma. Deixa eu ver. Tem a Thelma aqui embaixo? Thelma Brum. Que tristeza esse acidente com as crianças e adolescentes. Vai aparecer da boada, né? Pois é, Thelma. A gente também está aqui lamentando muito. A Cleide Silva. Bom dia a todos aí. Tem mais alguém? Aí também. Não, não tem. Não? Um abraço, então, pra todo mundo que comentou, compartilhou a nossa live, interagiu aqui conosco, né? Até mesmo aí pela TVCHD canal 13.1. Muito bem. Está chegando a hora do arrondar minha, né? Ô, meu Deus. Ai, menino. Dia 19, lá no estacionamento da Loja G. Exatamente. 13 dias. 13 dias? Contagem regressiva. Até sexta-feira a gente está aguardando o seu vídeo. Lembrando que o vídeo, gente, quanto mais vocês mandando, se for o escolhido, vai direto, tá? Você não tem sorteio nenhum. Vai direto pra cima da moto aí pra ver quanto tempo você aguenta. Muito bem. Mais um intervalo e a gente volta já. Não saia daí. BBC Agora Brasil Shop Construção e Distribuição Construtora especializada em casas condominais de médio e alto padrão. Obras comerciais e barracão. Vendas no atacado e varejo de cimento, cal e derivados. Atende revendas com preços especiais para construtoras. Parcelamentos em até 36 vezes no cartão. Financiamos sua construção pela Caixa Econômica em até 420 meses. Brasil Shop Construção e Distribuição Avenida Filinto Miller 3469. A EnerSol agora é Ener3. Três lagos você já conhece, né, amigo? É um sol pra cada um. Então vamos aproveitar a energia solar. O sol tá brilhando lá fora trazendo economia pra você, economia pra sua empresa, economia pra sua família. E aqui na Ener3 a gente encontra tudo. É isso, João? É isso aí, Fernando. EnerSol agora é Ener3. Soluções WEG completa pro seu empreendimento. Soluções em mobilidade elétrica, soluções em tomadas inteligentes, bombeamento solar, inversor solar e automação residencial. Vem pra Ener3. Tem tudo, tem tudo, tem tudo no Ener3. Só falta você. Abraça a Ener3. Rua Generoso Siqueira 438, centro de Três Lagoas. Equipe técnica e qualificada pra atender todos os seus projetos em engenharia elétrica. Ener3, sua confiança é a nossa energia. Olá, você se sente seguro ao sair pro trabalho ou pra uma viagem? Não? Então, o TVC Shop de hoje tem uma dica pra você. Megatec. Vamos conhecer? Megatec Distribuidora. Tudo em sistema de segurança eletrônica com o melhor preço da cidade. É isso aí, Jan. A gente temos motor de portão, cerca elétrica, câmeras e alarmes. A época de final do ano é a época que mais tem roubos na cidade e no estado. Então, o pessoal viaja tudo pra fora da cidade, residência fica sozinha, monitore você mesmo sem pagar mensalidade. cercas elétricas com certinas, motor de portão a partir de 690 já instalado, controle a partir de 30 reais e câmeras de segurança a partir de 99,90. Venha pra Megatec. Onde fica a Megatec? Avenida Eloy Chaves, número 87, centro. Entre a Rosário Combro e a Paranaíba. Estamos de volta. Apenas para agradecer pelo dia de hoje, para vocês estarem aqui com a gente e também para informar que amanhã tem muito mais. Oba! Amanhã quintou. Quintou. Amanhã temos visita aqui, né? Temos visita, muitas coisas vão acontecer aqui no TVC Agora. Para você que nos acompanhou ao vivo, obrigado. Para você que está nos acompanhando pela reprise, também o nosso... Muito obrigado. Muito obrigado. Beijo. Beijo. Até amanhã. Tchau. TVC Agora. Apoio. Loja G. A gigante do seu lar. MSCAP. Acompanhe os sorteios ao vivo na TVCHD. Mundo das Tintas. O nome forte em tintas. Sete Farma. Sinônimo de economia e qualidade. SESC. Educação que conduz para o futuro. TVC Agora. Tintas.